Essa é a aula 1 do módulo 2 de 7 módulos com 33 aulas insano e esse é o meu curso e ele tá com 25% de desconto, então tá aqui ó no card, clica lá e aproveita que é por pouco tempo, ajuda a gente, deixa o likezão, compartilha e tamo junto, com essa dica eu vou fazer você pedalar com mais qualidade, com segurança e automaticamente economizar uma grana absurda que é a corrente, a maioria da galera não dá a mínima atenção aí pra corrente né, e dá atenção pra corrente a hora que pesa no bolso, é tô ligado, sei que você passou por isso aí. Um dos pontos que vai fazer você aumentar bastante a vida útil da corrente é a forma que você pedala, você é uma pessoa que pedala coroão dianteira e coroão traseiro ou coroão pequeno e coroinha traseira, você trabalhando com a corrente cruzada, automaticamente você ajuda no desgaste prematuro da corrente, então andando com a corrente o mais reto, paralelo possível, automaticamente você já aumenta bastante aí a vida útil da sua corrente. Outra dica muito importante é a lubrificação, você é um cara que vai ali e aplica o lubrificante por cima do lubrificante velho, essa é a pior forma de lubrificar a corrente, a melhor lubrificação é aquela lava a relação e lubrifica, e de quanto e quanto tempo deve-se fazer isso? Com o meu lubrificante a cada 100km, mas ele pode rodar aí até mais de 200km com uma única aplicação, tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco. Você lubrificando ela no tempo certo, automaticamente isso aí pode dar uma diferença imensa na vida útil da sua transmissão. E outro ponto que influencia bastante, vai te ajudar muito a economizar uma grana, é trocar a corrente no tempo certo, e qual é a quilometragem para trocar a corrente no tempo certo? Não tem uma quilometragem certa para trocar a corrente, porque depende do material da corrente, da lubrificação da corrente e do tipo de terreno que você pedala. Mas o jeito mais certo de trocar a corrente é fazendo a verificação dela, com a ferramenta específica, você vai saber a hora certa de trocar a corrente, e você trocando a corrente no tempo certo, você aumenta absurdamente a vida útil do sistema de transmissão, fazendo com que o seu pé de vela, o cassete e as roldana, passem aí de 20.000km facilmente. Olha aí que legal, mesmo que você não siga aquelas instruções de lubrificação no tempo certo, e andar com a corrente mais paralela, você trocando ela no tempo certo, a grande probabilidade é que não vai comprometer sua transmissão. Mas se você fizer todos esses três pontos aqui, automaticamente vai aumentar e absurdamente a vida útil da sua transmissão. Fechou? Dica simples, muito funcional, coloque em prática que você vai vir aqui futuramente me agradecer. Então, deixa o like, compartilha e tamo junto. E aqui na descrição vai ter o nosso curso em 25% de desconto. Aproveita, Black Flight. Tamo junto, rapaz.